Fala, tudo bom? E aí, como estão as coisas? Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias, o último Climatias de retrospectiva, se der tudo certo, amanhã eu tô de volta, já aí com novidades, se acontecer alguma coisa diferente, deve ter uma intervenção no final desse programa, não garanto, afinal de contas, fui pra Brasília no último dia 16, tô voltando agora, depois do Natal, pode ser que tenha acontecido alguma coisa, fui repassando aí nos últimos 11 dias, mês a mês, cada um dos meses de 2021, tô chegando agora esse programa de número 651, pra falar sobre o mês de dezembro e eventualmente pode ter acontecido alguma coisa nesses dias aí que vale acrescentar um apêndice, o fato é que como eu começo esse meu descanso exatamente no meio do mês, então é um Climatias, aqui no meu canal, menos coisas acontecem, né? Por exemplo, o Bom Saber, meu programa semanal de entrevista, só aconteceu uma vez, quando eu conversei com a Lia Vissoto, ela que coordena o Music Video Festival, um festival voltado pra clipes e a gente conversou bastante sobre essa linguagem especificamente, ela tava às vésperas da premiação dessa, acho que era a sétima ou oitava edição desse prêmio. Também no meu programa sobre música brasileira, duas entrevistaças, uma com o dono de um dos melhores discos desse ano, tô falando do Dom L, que lançou a segunda parte do seu roteiro pra Anus e, cara, que disco maravilhoso, falo com ele sobre isso, tinha comentado tanto no Climatias sobre esse disco, quanto fiz um tudo tanto especial, conversando com esse que é um dos melhores rappers do Brasil hoje, sem ter o que falar. Chamar ele de nova geração é, você não sabe o que você tá falando, conhece o trabalho do cara aí, que ele tá duas décadas, pelo menos, engrossando aí, subindo o patamar do rap brasileiro. Também falei sobre a participação do Lula no PodPá, podcast pra molecada, que atingiu a maior audiência da história de podcast no Brasil e, cara, Lula, papo reto, tá certo que jogando ali pra torcida, né? Mas mais um degrau na escalada pra campanha, pra presidente do ano que vem, que ele vai, começa oficialmente, vamos torcer, em março de 2022. Falei também sobre o filme Noite Passada em Sor, feito pelo Edgar Wright, um dos meus diretores atuais favoritos, um filme que vai contra a ideia de nostalgia, bem, bem, bem bom, é um filme que parece que vai pra um lado, quando na verdade você vê ele vai pro outro, como é uma característica dos filmes do Edgar Wright. E também lamentei a morte do grande Benício, ele que é autor de alguns dos principais pôsteres de filmes da história do cinema brasileiro, capista de livro, capista de revista e também fez a capa de um disco clássico do Erasmo. Não vou lembrar o nome agora, mas você sabe aquele disco que ele abre o peito pra sair do meu coração. Também rolou entrevista com o meu querido compadre Lucas Nobile, passando aí uma geral na sua trajetória no jornalismo arte, último jornalismo arte do ano, que é o primeiro programa a passar por transformações logo que o ano começar. E assim faço esse Climatias curtinho de dezembro, amanhã volta a programação normal, pode ser que logo depois que eu terminar esse programa tenha um apêndice, você só vai saber pela duração do vídeo, né? Enquanto eu tô me despedindo agora, mas tem mais um tantinho, significa que eu vou falar um pouco mais depois, mas assim despeço-me e até amanhã. Agora vai, até amanhã.